Galera, chegou pra mim esse telefone aqui, esse é um LG K9 Bota o conector dele, ele não carrega ou fica folgado Tá? Ó, mostra carregando, mas sai com facilidade, nem entra toda Eu vou tá deixando aqui uma dica pra vocês A dica aqui é o seguinte Vou remover aqui ó Se você prestar bastante atenção aqui no conector Até o microfone aqui, ele tá cheio de coisa Então eu vou dar uma limpada aqui dentro dele e já volto Mas só dar uma limpadinha aqui nele, vocês vão ver Olha o tanto de sujeira Então galera, essa aqui foi a quantidade de sujeira que eu tirei do conector Então galera, depois de ter removido só aquele pouquinho de sujeira A gente insere aqui o conector, o carregador E notem Vamos aguardar ele vibrar aqui E notem que ele tá carregando agora Ok? Então fica a dica aí pra vocês Removi quase Muito pouco né Pouca sujeira pra um conectorzinho daquele Fiz a limpeza aí, voltou Fica a dica aí pessoal Valeu